E agora você acompanha as cotações da vaca gorda pronta para abate, segundo a agência Scott Consultoria e também segundo a agência Rural Business. A boiada avaliada pela Scott Consultoria é de uma boiada comum, já a boiada da agência Rural Business é de uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Acompanhe aqui primeiramente os números da Scott Consultoria para a região sudeste, Barretos 141, Araçatuba também 141 reais, Belo Horizonte, Minas Gerais 140, no Triângulo Mineiro 138 reais, na região sul de Minas Gerais 133 reais, região norte de Minas Gerais 143 reais, Rio de Janeiro 138 e no Espírito Santo 143 reais. Você acompanha a cotação da vaca gorda, preço à vista para a região sul do país, segundo a agência Scott Consultoria. Para a região nordeste do Paraná 140, região oeste de Santa Catarina 150, já na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou a 4,70 o quilo vivo e em Pelotas 4,60 o quilo vivo da vaca gorda pronta para abate, preço à vista. Você acompanha agora a cotação segundo a agência Scott para a região centro-oeste. Para Goiânia e Goiás 133 reais, região sul de Goiás 135 reais, em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, apresentou baixa de 1 real entre ontem e hoje, fechou a 131 reais. Em Dourados 129, Três Lagos 130. Cotações para a região centro-oeste ainda. Cotação para Cuiabá no Mato Grosso 126 reais, região norte do estado 121 reais, região sudeste 128 e na região sudoeste 123 reais. Cotação da vaca gorda, segundo a agência Scott Consultoria, para a região nordeste do país, para Lagoas 148 reais, região oeste da Bahia 154, região sul da Bahia 144 e já na região oeste do Maranhão. A vaca gorda fechou ontem a 119 reais, a arroba. Você acompanha agora a região norte do país, para o Acre 118 reais, retenção no Pará 117, Marabá 116, Paragominas 119, região sudeste de Rondônia 121 reais, na região sul do Tocantins fechou a 125 reais e na região norte do Tocantins fechou a 120 reais. E você acompanha a cotação, segundo a agência Rural Business agora, região sudeste, São Paulo 147 reais, Minas Gerais 143 e no Rio de Janeiro 143 reais também. Cotação, segundo a agência Rural Business, para a região sul do país, para a vaca gorda, preço à vista. Para o Paraná, preço de 146 reais, Santa Catarina 156 e no Rio Grande do Sul 460, o quilo vivo da vaca gorda. Você acompanha agora a cotação, segundo a agência Rural Business, para a região centro-oeste do país, para Goiás 138 reais, Mato Grosso do Sul 135 reais e na região sul do Mato Grosso 132 reais. Cotação para a região nordeste do país, você acompanha a cotação para Bahia 153 reais e Maranhão 124 reais. E para finalizar, temos cotação para a região norte do país, segundo a agência Rural Business, para o Pará, 123 reais, Tocantins 128 e para a Rondônia, 121 reais. Você acompanhou cotação, região por região do país, com duas fontes de cotação, da agência Escote Consultoria e da agência Rural Business. Cotação para a região norte do país, com duas fontes de cotação, da agência Rural Business. Cotação para a região norte do país, com duas fontes de cotação, da agência Rural Business. Cotação para a região norte do país, com duas fontes de cotação, da agência Rural Business.